Só que assim, eu queria dizer para você, fica, vai ter bolo, cafezinho, coisa gostosa, mas o assunto é o café sem açúcar, tudo bem que eu amo café sem açúcar, mas é um cadinho azedo, o diesel, o biodiesel e o gás de cozinha devem ficar mais caros no ano que vem, pois é, isso porque aquela redução da cobrança de impostos desses combustíveis só vale até o fim deste mês, Débora Oliveira, e isso impacta em que? Além de impactar, lógico, nos nossos bolsos. Foi isso que eu busquei saber, viu, Elisa, para poder entender o que vai vir pela frente para esse diesel. Eu falei, inclusive, com a Federação, com a Brasilcom, que é uma federação que reúne vários sindicatos, inclusive os distribuidores de combustíveis, para poder entender qual está sendo a expectativa deles. Aquela MP que fazia a isenção do Piscofins para o diesel, que estava sendo mantida até o final de dezembro, isso já era expectativa desde o início desse governo. E o que acontece? Segundo a Brasilcom, a gente pode ter uma alta de 0,35%, 0,35% não, gente, de 0,35 centavos. Olha a pessoa que já estava aqui no PIB até agora, vai nas porcentagens. A gente pode ter uma alta, então, no diesel, de acordo com a Brasilcom, de 0,35 centavos por litro a partir de janeiro desse ano, se esse repasse for realmente levado para os consumidores. A gente vai acompanhar aqui na tela, inclusive, porque em julho desse ano, a gente já tinha visto essa alta acontecer na gasolina, no etanol, porque lá no meio do ano a gente também teve a medida provisória caducando e trazendo, já antecipando essa cobrança desses impostos em cima desses combustíveis. Então, a gasolina lá no meio do ano subiu 0,79 centavos, o etanol subiu 0,24, o GNV subiu parcialmente 9,25% em média. E o diesel está ali, zerado até o dia 31 do 12. Foi daí que eu chamei a atenção e disse, opa, já estamos aqui nesse mês, o que vem aí com a virada desse ano? E o que é o preocupante dessa história, a gente subiu o combustível agora com o diesel? A gente sabe que todo o setor de transporte é majoritariamente feito através de caminhão. Então, alimentos, produtos de bens e consumo, tudo pode ter um frete mais caro para ser levado até a sua casa. Então, com o frete mais caro, isso pode impactar no valor do alimento. Com o diesel mais caro, a gente também pode ver o impacto já na inflação no ano que vem. Então, a gente pode ter uma movimentação aí desses números devido a esse diesel que pode, segundo a Brasil Com, ficar mais caro em 0,35 a partir de janeiro, Elisa. Débora, para quem pensa assim, porque eu já fico aqui pensando na cabeça dessas pessoas, ah, está vendo, o governo Lula chegou e olha o que estão causando, porque as pessoas já vão para as suas interpretações simplórias. Por qual motivo está subindo tudo isso? Isso não é uma medida de agora, é de anos atrás. Já vinha a medida. Não anos atrás, mas do ano passado, né? É do governo anterior que a gente já tinha essa medida provisória para poder trazer essa isenção e conseguir segurar, inclusive, os preços. E essas medidas provisórias estão perdendo a validade, naturalmente, tá? Tinha uma data de... Tinha uma data de vencimento. De vencer. Mais um assunto com a Débora Oliveira, que, ó, mais de 70% dos novos empregos gerados neste fim de ano foram criados pelas micro e pequenas empresas. Olha que orgulho da nossa gente, impulsionando a economia. A gente teve, em outubro, né, Débora, uma das menores taxas de desemprego do país. A gente pode dizer, então, que a força desse pequeno negócio foi decisiva para esse resultado? Bastante, bastante, viu, Elisa? Deixa eu só dividir aqui, inclusive, primeiro, antes de tudo. Vamos entender o que é microempresa. Até separei aqui, ó. Microempresa são aquelas empresas que têm uma renda anual menor ou igual a 360 mil reais. Pequena empresa, renda anual maior do que 360 mil, indo até 4 milhões de reais. Passou disso, é média e grande empresa. Agora, vamos olhar aqui para poder a gente entender o que esse setor, com essas pequenas e microempresas, tem gerado aqui de emprego. Olha só, no Caged, a gente teve aqui, no último Caged de outubro, geração de mais de um milhão de empregos, né, um milhão de vagas de empregos. A gente teve aqui, ó, 71% disso tudo aqui sendo gerado por micro e pequenas empresas, segundo dados do levantamento aí feito pelo Sebrae, de acordo com o Caged. Somente 21% foram referentes às médias e grandes empresas. Isso, no geral, no ano inteiro. Se a gente der uma olhada, e aí a gente vai para a próxima tela só para o recorte do mês de outubro, continua realmente esse setor movimentando bastante a nossa economia. 190 mil vagas foram criadas somente no mês de outubro, segundo o Caged. Dessas 190 mil vagas, 124 mil, mais de 124 mil somente de micro e pequenas empresas, ou seja, são os pequenos ali, as pequenas empresas que estão realmente ali movimentando a nossa economia, é o poder, o maior poder nesse ano de 2023, vem aí das micro e pequenas empresas, de acordo com informações do Sebrae.